Bom, explica aí galera, Thaleta. É produto de coco aqui, ó. Ai, pesa. Aqui, ó. É um potty mix que é pra você poder fazer, plantar as coisas, são duas barras que você deve fazer pra ferrar tipo terra. Concentrada de coco orgânico. Isso aqui é um pó de coco. E aqui, ó, colocaram os vasinhos aqui, ó. Olha. Com a pazinha e tudo. Olha, vamos levar, Thaleta? Não, agora não tem como a gente levar. Tá falando pra levar tudo, que é frita. Agora, será que aqui embaixo é semente? Não sei. Não é mais vasinho, é mais... Olha, nossa, vamos pegar, Thaleta, pra gente passar aquelas coisas? Não, meu amor, eu não entendo, mas a gente tem que buscar o Pedro agora. Se a gente voltar e ela estiver aqui... Cala aí a televisão, vamos falar a televisão? Essa televisão a gente já tinha gravado. Ah, que isso aqui não é... Não, não. Vamos lá atrás, pegar o Pedro, galera. Vamos lá, tá atrasado. Então tira ali, tira a plaquinha, pra ninguém pegar. Esse é coisa de brasileiro, né? Ninguém vai deixar de pegar, porque... Olha lá, seu João, já ia parar. Sabe, olha lá, seu João. Eu acho que é patrão, não pode. É, né? Não sei se essas bicicletas estão no lixo. Mas que esse bichinho aqui está no lixo, não está, nega. Thaleta que mandou no filme, ó. Aqui, Thaleta. Ó. Vai aí no YouTube e pesquisa o preço. Com certeza o cara vai te mostrar, montando ele, falando sobre ele. Ó. Tá aqui. E essa malinha que vocês vão falar assim... Você não abriu a mala, Thaleta? Thaleta vai abrir a mala pra vocês. Que agora eu estou com o tempo. Ó. Ah, nosso amiguinho aí que falou que gosta de ver roupa. Então isso aqui vai ser especial pra você, hein? Ó, você que gosta de ver roupa, ó. Uma blusa. Ó, uma blusona hippie, ó. Uma blusa. Uma bermuda. Uma... Um shortinho. Ixi, isso aqui é roupa de... Opa, tá saindo fora das paradas aí. Ó. Isso é roupa íntima, hein, gente? Ali não vou pegar, não, gente. Me desculpa, mas ali é calcinha. Sutiã e os bichinhos. Tá vendo ali? Tem calcinha. Um monte de patinha. Olha que patinho bonitinho. Ó. Patinho. Esse dedão aqui, gente. Dedão aqui quebrado. Tomo de moto. Acidente de moto. Colocar aqui assim nas pernas. E colocar lá pra dentro, de novo. Isso. Colega. Pera aí, nega. Pô. Tô mostrando pra galera aqui, aí. Qual é? Tem o quê, nega? Tá ali, tá ali, Pedro. Tá ali, tá falando pra gravar aqui. Tem um... Alguma coisa aí. Olha ali. Lindo dia, né, gente? Ó. A motinha. Essa motinha não tá no lixo, não. Olha o Pedro ali. Quem segue a gente há muito tempo. Lembra do Pedro? Bem pequenininho. Caramba. O que que é isso, Pedro? Caramba aqui, ó. Olha que cabeceira linda. Caraca, velho. Olha que lindo. A marvorita tá nossa. Boa. Olha que... Mas tá muito novinho, tá linda. Olha aqui. Tem aqui um negocinho pra montar, ó. É. Muito pra montar. Olha. Acho que a pessoa compra e não... Sei lá. Sei lá. Tá vendo o colchãozinho ali, ó? Os estrados, ó. Ó. Hã? Esse aqui ali não, os estrados. Os estrados? É. Aí, ó. Os estrados ali, ó. Os estradozinhos. Vocês tão me ouvindo aí de onde? Conta pra nós aí. Caminha top, hein, galera? Ó. Top. Muito legal. Seguem vindo. E vem com nós. Família Get Together. Olha a paleta. Caraca. Olha ali, olha ali, Thalita. Olha. Olha as impressoras zonas. Ah, não, ali. Aqui é um tanto de coisa. Igual a mim, Thalita. 900 palmas essa impressora aqui de baixo. Essa gapinha aqui, ela é 900 dólares. Olha que eles colocam stickers ali. Caramba. Não, olha aqui. Olha o tanto de copo. Não, de caneca. Olha o tanto de caneca. Olha. Tem colher de pau, parece uma nova aí. Ó. Essas colheres que eu vou levar. Essas colheres aí. Dá fungos. Dá fungos? Olha. Gente, eu amo caneca. Eu tinha que ter mais espaço pra caneca ali. É, meu tanto. É, meu tanto de caneca aí. São três, né? Caramba. Olha o tanto de impressora. Essa coisa não sei nem a ter. Olha aí. Ó. Eles colocam até os controles aqui, tudo junto, ó. Caraca. Tem uma dica de frente que fala ali, impressora ali, ó. Grandona, grandona. Cara, olha isso daqui. Olha essa impressora. E chegou pra colocar 27, né? Quase que eu caí. Ah? É. Você colocou 27? É. Aí, ó. Olha no YouTube aí que deve vocês saberem o preço dessa aí, ó. Caramba, velho. Olha isso. Gente, não dá pra acreditar que isso tudo aqui tá no lixo. Caramba, caramba. Uou. É o lixo rico, galera? Dos Estados Unidos, canal Família Guedes. E esse carro aqui é táxi. E esse aqui é nas tapetes onde a gente morava. Eita, olha que lindo, cara. Tá muito bonito. O sol é meu nome aos avessos. Pode brilhar mais uma vez. Galerinha, eu tava aqui do outro lado da rua. Aí só vi a pontinha ali. Tá vendo ali? Quem tá vendo? Tá chegando perto. Um sofá e um colchãozinho jogado fora aqui na rua de casa. Olha aí, galera. Olha, colchão. Embaixo aqui tem um sofá. Não, é o resto da cama. É a cama. Eu pensei que era um sofá. Caramba, olha aí. O que vocês acham? Tá bom de uso ou quatro? Conta pra nós aí embaixo. Eita, lixo rico. Um grande abraço. De azar pra não esquecer de você. Ó, carrão. Esse carro aqui é muito usado pra... Pra Uber. Uber deu uma caidinha, né? Aqui. Tô falando daqui. O Uber daqui agora deu uma caída. Porque o governo... O governo é... Cara... O cara quer comer os caras pelo pé, né? Impulsa tá de impulsa. Não pode correr. Não pode fazer isso. Não pode fazer nada. Aí o cara... Pô, o cara trabalha tanto, né? E não é valorizado, né? O Uber acabou com aquele sofrimento nosso, né? O cara pega na porta de casa e deixa na porta de casa. Parabéns pra galera que trabalha com Uber. Segue o vídeo e vem comigo. Dá pra fazer esse aqui de Uber? Você que trabalha de Uber? Conta pra nós aí. Fala, galera bonita. E aí, gente? O que nós temos ali? Ah! Eu pensei que era uma cafeteira. Mas não é uma cafeteira. É uma caixinha... Da JVC. Às vezes eu gravei uma dessa aí. Meu sogro tava aqui. Ele pegou e levou. Levou a caixinha. Levou o resto dos negócios. Chegou lá. Levou. E eu acho que tava tudo funcionando bem legal. Ela tá deitadinha. Olha, né? A JVC. Uma caixinha de som. Jogada aqui nas ruas de Nova York, Estados Unidos. Segue uma vez, né? Caminha. Galera, eu ia passando batido lá. Não vou gravar, não. Porque eu tô com um pouquinho de peça. Porque eu tô indo no médico. Mas aí, olha esse daqui. A gente comprou um arco-condicionado. Ganhamos outro ar-condicionado. Ganhamos um ar-condicionado do nosso irmão Rubão. E a Thalita resolveu comprar outro ar-condicionado. Que a casa é um pouco grande. Mas olha aí, gente. Com certeza tá novinho. O cara deve ter comprado um ar-condicionado novo. Agora tem umas promoções aí. Uns ar-condicionado bem moderno. Esse é inteiro. O outro, um motor fica do lado de fora da janela. E essa parte fica lá de dentro. É bem legal. Pegarei pra vocês terem perto da casa. Aí faz calor ou faz frio? Aqui tá fazendo calor, gente. Porque já é verão. Olha aí. Quem já assistiu aí, nesse estilo, que tem essas pontes aqui. Assim, aí em cima passa o trem. Aqui passa o trem W e U. W e U N. Eita. É pra vocês conhecerem um pouco. Daqui também, sem ser o lixo rico, segue o vídeo. Vem cá, vem cá. Fala, galerinha. Galerinha abençoada, gente. Olha o que tá jogado fora aqui, ó. Olha aí. Olha só o tecido. Novinho, gente. Nova, nova, nova. Nova, nova. Jogado aqui, ó. Deixa eu tirar do zoom aqui. Aham. Melhorou. Bastante. Tô vindo do hospital, gente. Lembra do meu problema, do meu olho? Tô fazendo exame até hoje, gente. Olha aí, ó. Cadeirinha. Até essas arranhadinhas aqui, assim, fica top nela. Pegarei pra você. Você tá me ouvindo de onde? Me escutando de onde? Já se inscreveu no nosso canal, gente. Não paga nada. Nos ajuda aí a chegar a ser meio inscrito. Não vejo a hora de pegar essa placa do YouTube. Bem legal, né? Cada um com seus desejos, né? No momento, nosso desejo é pegar essa placa aí do YouTube. Muito top. E conhece o Falo? Segue o vídeo. E vocês aqui, esse lindo sol, esse lindo dia, vem comigo. É um alô aí pra ti, neném. O que você tá fazendo agora? Chegou da escola? Não, meu filho. Isso aqui não é de comer. Ô, meu Deus do céu. Comendo papel, você tá com sorvetinho na mão. Comendo papel. Ô, Jesus. Fala, benção, neném. Benção, neném. Tá chupando um sorvetinho. Você é um sorvetinho. Um sorvetinho. Não é, meu filho? Olha o tamanho que tem esse menino. O que é, Pedro? Feito, feito, feito. Feito, feito. Feito, feito. Feito, feito. Feito, feito. Feito, feito. As esposas lá atrás. Estão vendo o mobilar no mercado. Fazer compra. Essa barriguinha, né? Fica com aquilo não, Júlio. Fica com aquilo lá, por lá. Ó. É. Aí, primo. Nova York aqui do outro lado. Nova York Central. Riozão. Cara, você tem que vir aqui, pô. Aqui estamos nós. Ó. Robão fazendo a segurança como sempre. Tá armado. Cadê? Cadê, Robão? Não. Tem que pegar o carrinho, né, gente? Tá vendo, né? Nós de carro, mas nós estamos desmovidos do mesmo jeito. Ó. Esposa, Robão. Talitinho. Laura. É. Essa aqui. Tá vendo? Pues. Vamos. Vamos. Vamos lá. Deixa eu ouvir. Não sei, isso aqui é quase 400 dólares. Deve ser bem mais, né?